Bom, pessoal, agora nós vamos ao vivo até o Parque Vila Germânica com a nossa repórter Danúbia de Souza, ver como está o clima por ali. E que dia lindo, hein, Teca? Me conta, os turistas estão aproveitando por aí e você também, hein, Teca, está aproveitando já desde cedo, né, para embalar para a festa da noite, né? Conta aí. Com certeza, Suzão, o clima aqui está sempre animado, né? Tem um sonzinho aí de banda alemã, aqui tem vários turistas, apesar de ser cedo, né, os portões aqui do parque abrem às 6 horas da tarde e hoje vão ter várias atrações. Tem o tradicional concurso do Shopping Metro, que você conhece bem, tem apresentações de grupos folclóricos, né, e tem inclusive show da banda Cavalinho na noite de hoje. E hoje eu estou aqui com uma presença muito ilustre do vovô e da vovó Chopin, os ícones da Oktoberfest. E para conhecer mais a história deles, deixa eu conversar aqui com o Luiz Cé, publicitário. Luiz, você que criou o vovô Chopin, né, muita gente não sabe, mas ele já existia antes da Oktoberfest. Bom, em primeiro lugar, um boa tarde especial lá para a Suza, né, nesse dia maravilhoso aí que promete. Eu vi ela ontem tentando tomar um Shopping Metro, mas respondendo a sua pergunta, o vovô Chopin já existe há mais de 30 anos. Na década de 70, mais ou menos, entre 78 e 79, foi criado o vovô Chopin. Cinco anos depois, fomos convidados, então, a usar a imagem do personagem para divulgar a primeira Oktoberfest, em 1984. E dali para frente, o vovô Chopin, todos os anos, completando 29 edições neste ano e no ano que vem, um ano muito especial, que é a 30ª Oktoberfest e o vovô, e agora com a vovó do lado, tá, marcando presença. Este ano, nos desfiles, nos setores, né, participando também em escolas, creches e outros eventos paralelos que acontecem na cidade e já se preparando para a nossa 30ª Oktoberfest. Pois é, o vovô Chopin aí já foi para todos os cantos do Brasil e até mesmo para fora do Brasil, né? Exatamente, o vovô Chopin é conhecido no Brasil inteiro, pessoalmente, nas viagens que a gente sempre fez nesses 29 anos, né? E agora, com a facilidade aí, né, da internet, o vovô tá indo mais longe. Então, nós temos recebido aí participações no Facebook e no site do vovô Chopin, nos Estados Unidos, do Japão, da Alemanha, da Argentina. Então, com essa facilidade, o vovô hoje pode-se dizer que é um personagem quase mundialmente conhecido. Pois é, e é sempre a mesma pessoa que faz o vovô e a vovó Chopin? Ó, nesses 29 anos já passaram mais de 20 pessoas, né, que interpretaram o vovô Chopin. Então, esse ano nós estamos com três pessoas, nós estamos hoje aqui com a Valdete na vovó e o Rafael e temos também participando em alguns dias o Arnoldo e o Fred. Então, essa é a nossa equipe desse ano para brilhantar, para ajudar a fazer a festa, a divulgar mais ainda, para que o turista possa levar uma lembrança, uma foto do vovô Chopin para casa. E muitas vezes eu fazendo a foto, depois eles entram no Facebook ou entram no site e acabam baixando a foto. Pois é, cada vovô Chopin, eu estava conversando aqui com eles antes, um gosta mais de dançar, outro de desfilar, né, como é que é? Eles têm personalidades aí bem diferentes. É, cada, até pela idade, né, tem pessoas de 30 anos, tem pessoas de 60, então um gosta mais de desfilar, outro gosta mais de dançar, outro gosta mais de brincar. Então, dependendo do dia, que a gente já sabe como é que vai ser, assim, a movimentação, né, da festa, tipo assim, domingo, segunda, terça, mais tranquila, chega sexta e sábado, mais agitado. Então, dependendo do dia, é uma pessoa ou outra que vem fazer. E a vovó é sempre a mesma. Ela não abre mão de fazer a vovó. Ah, então tá, esse, inclusive, esse vovô Chopin aqui ao meu lado é o que mais gosta de desfilar, mas eu vou pedir pra ele fazer a dancinha, porque eu tô curiosa como é a dancinha do vovô Chopin. Vamos lá? Tá vendo? Essa é a animação. Isso que a festa nem começou, né? Enquanto isso, deixa eu conversar aqui com a Fernanda, a rainha do Oktoberfest. Fernanda, como é que tá a festa aí? Tá sentindo? Tá todo mundo muito feliz? A participação tá grande esse ano? Com certeza, o público tá comparecendo. Os turistas tão vindo, o pessoal de Blumenau e região também tão comparecendo. Oktoberfest sempre é alegria e é assim que tá a nossa festa. Tá certo. E a Mariene, como é que tá vendo? A empolgação aí do público tá grande? Tá se surpreendendo? Tô, tô me surpreendendo. A cada ano essa festa vem melhorando, o público vem aumentando, o consumo de soap também vem aumentando e é sempre essa alegria, essa diversão aqui no Parque Vila Germânica. Pois é, vou falar com a Daniele. Então, Daniele, vocês já visitaram vários lugares, né? Faz o convite, então, aí pro povo participar da Oktoberfest, que vale a pena. Então, eu quero convidar todos pra vir participar da nossa Oktoberfest, do Shopping Metro, comer os pratos típicos, prestigiar a nossa festa. Hoje tem muita festa. Inclusive, em seguida, né, meninas, vocês vão lá pra Vila Itopava, até pra fazer o convite pro pessoal aí de Blumenau, as rainhas, as princesas, o Vovô Chopão, a Vovó Chopão, vão lá pra Vila Itopava distribuir chope. É isso, Fernanda? Isso, nós vamos distribuir chope e também participar de um baile de terceira idade. Fica o convite pra todo mundo participar. Aguardamos todos vocês lá na Vila Itopava. Então, tá certo, ó, distribuição de chope, a alegria aqui do Vovô Chopão, da Vovó Chopão, da Rainha, das princesas. Atrações não faltam, Suza. Lembrando que hoje os ingressos aqui pra Oktober custa seis reais e amanhã, sexta-feira e sábado, vinte reais. Então, vale a pena aproveitar, atrações não faltam, tem banda cavalinho mais tarde, tem concurso do Shopping Metro, tem apresentações de grupos folclóricos. Atrações não vão faltar, Suza e Germer. Vamos, Teca, vamos hoje à noite pra lá? Vamos, com certeza, já tá agendado, né? Tá feito convite ao vivo, hein? Olha que a última vez você prometeu ir de frida ali no desfile e não foi, o pessoal ficou cobrando no Facebook. Pois é, eu tava trabalhando, né? Mas hoje eu me comprometi a bater foto sua enquanto você estiver participando do concurso do Shopping Metro. De novo não, Teca, já foi ontem. Vou botar ali pra registrar, já que eu adoro ficar nos bastidores, né? Vou botar ali pra te acompanhar. Até o Luiz Seta disse que você tá participando aí, o pessoal é testemunha aqui. Tá certo, tá certo. Teca, obrigada, tá? Pela participação. Eu vou encerrando por aí e melhor assim, né? Pela participação. Pela participação. Pela participação. Pela participação. Pela participação. Pela participação. Pela participação.